Olá, boa tarde. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma forma fácil e segura de investir. O Tesouro Direto em março ultrapassou a marca recorde de 2 milhões de investidores cadastrados. O que representa um crescimento de mais de 55% em relação ao mesmo período de 2017. O Tesouro Direto é um programa do governo que vende títulos públicos federais para pessoas físicas por meio da internet. Todo mundo quer ver o dinheiro render, mas na hora de investir bate a insegurança. Por isso, muita gente ainda prefere fazer aplicações na poupança. Mas há uma outra forma de investir, simples, que garante bons rendimentos. O Tesouro Direto. O Tesouro Direto funciona como um empréstimo. Você repassa o valor para o governo federal, que utiliza essa verba em saúde, educação, segurança pública. Se você puder aguardar até o prazo final do título, resgata todo o dinheiro de volta, mais os juros. Agora, se você não puder esperar, tiver que fazer logo esse saque, não tem problema. O dinheiro é seu. O médico Sebastião Rocha aplica no Tesouro Direto há mais de 10 anos. Para ele, esse é um tipo de aplicação segura, principalmente para quem está começando a investir. Todos os bancos oferecem essa modalidade. O governo tem um site também que oferece. Então é bem prático. Só no mês de março, mais de 65 mil pessoas começaram a investir no Tesouro Direto no Brasil. Um aumento de 55% em relação ao mesmo mês no ano passado. São mais de 2 milhões de investidores cadastrados e quase 600 mil investimentos ativos. A gente tem melhorado muito a comunicação com a sociedade brasileira como um todo. A partir do momento que eles entendem mais como funciona o programa Tesouro Direto e quais as vantagens desse programa, seja a rentabilidade, o menor risco de crédito do mercado, flexibilidade para investir, liquidez, tudo isso faz com que os investidores se aproximem mais do programa. Quer investir no Tesouro Direto? O processo é simples. Você precisa ter um CPF e uma conta em uma corretora ou banco. Depois, faça o cadastro. Você vai receber uma senha provisória que dá acesso restrito a compra, venda, saldo e saque do Tesouro. Troque a senha provisória por uma pessoal que tenha de 8 a 16 dígitos, entre letras, números e outros caracteres. Pronto. Agora é só escolher o título e começar a investir. E são várias opções. Há títulos baseados na Selic, na inflação, com prazos de resgate mais curtos ou mais longos. Você pode se planejar completamente investindo no Tesouro. Então, ele tem investimentos que são interessantes para curto prazo, para médio prazo e para o longo prazo. A arrecadação federal no mês de março foi a melhor desde 2015. O resultado, que é a soma de impostos e tributos, ajuda o governo a cumprir a meta fiscal estabelecida para o ano. A recuperação da atividade econômica já vem refletindo na arrecadação de impostos, tributos e contribuições. A arrecadação total das receitas federais foi de R$ 105,659 bilhões em março, uma alta de quase 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o melhor resultado desde 2015. Nós tivemos um longo período recessivo. Nesse período recessivo, nós tivemos uma diminuição do produto interno bruto. O momento que vivemos hoje é o momento de retomada. E nesse momento de retomada, a arrecadação está acompanhando o desempenho da atividade econômica. Já no acumulado dos três primeiros meses do ano, a arrecadação registrou um crescimento real, ou seja, acima da inflação, de cerca de 8,5% e chegou a R$ 366 bilhões. Para a Receita Federal, além da recuperação da economia, outros fatores contribuíram para o resultado. Entre eles, ações de cobranças junto a devedores, o aumento das alíquotas do Piscofim sobre combustíveis e programas de regularização tributária e parcelamentos da dívida ativa. A arrecadação veio muito bem nesses três primeiros meses do ano, representando aí uma recuperação, inclusive, do imposto de renda e da contribuição social. Isso demonstra uma perspectiva das empresas de retomada e de realização de melhores lucros esse ano. E essa perspectiva é favorável para todos. Uma empresa pública que há mais de quatro décadas ajuda agricultores de todo o país a aumentarem a produção e a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, produtos também exportados para outros países. Vamos saber mais sobre a Embrapa, que completa 45 anos de atuação. O maracujá Pérola do Cerrado é fruto de uma pesquisa de mais de 20 anos da Embrapa. Milhares de produtores rurais já foram beneficiados pela tecnologia. Seu Pedro sempre foi agricultor, mas ele nunca imaginou que uma fruta verde, pequena e doce pudesse mudar sua vida. Foi o que aconteceu quando recebeu algumas mudas do maracujá Pérola do Cerrado da Embrapa. Hoje tem 200 pés da fruta plantados. Cole o maracujá três vezes por ano. Com dinheiro, já conseguiu comprar um trator pequeno, que é usado nas colheitas de maracujá e de outras plantações. A gente pegou e acreditamos no projeto deles. E para mim foi uma benção, porque a gente deu um pontapé na vida e foi com esse maracujá que a gente começou a animar, que a gente se animou a comprar a máquina para poder começar a plantar. Esse é apenas um exemplo das diversas tecnologias que a Embrapa desenvolveu desde sua criação, em 1973, época em que o governo decidiu investir em pesquisa e desenvolvimento para a agropecuária e fazer com que o país pudesse alcançar segurança alimentar. Isso levou a ciência, levou os nossos cientistas para conviverem com as múltiplas realidades do Brasil. Aproximaram a ciência, os pesquisadores dos produtores brasileiros e com isso nós conseguimos compreender os desafios para se produzir alimentos nas regiões tropicais e gerar conhecimento, gerar tecnologia para a superação desses desafios. Ao longo de seus 45 anos, a Embrapa desenvolveu em laboratórios como este, que fica no Distrito Federal, diversas tecnologias que ajudaram a agropecuária brasileira a se tornar uma das mais eficientes e sustentáveis do mundo. Atualmente, a empresa tem em todo o país 42 unidades de pesquisa. Assim, os cientistas ficam próximos aos produtores e conseguem ver de perto as necessidades deles. Para comemorar seus 45 anos, a Embrapa lançou a publicação Visão 2030, o futuro da agricultura brasileira. É um documento que apresenta para o mundo da agropecuária quais são as grandes tendências, quais são as grandes oportunidades, os grandes desafios que a agricultura, a pecuária, o setor florestal terão a enfrentar nesse horizonte de 2030. Desde o fim dos anos 90, a Embrapa lança um balanço social para avaliar os impactos das tecnologias junto aos produtores e consumidores. No ano passado, a Embrapa teve lucro social de mais de 37 bilhões de reais. Ou seja, para cada real aplicado na Embrapa em 2017, foram devolvidos 11 reais para a sociedade. Mas os benefícios não ficam só no meio rural. As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa também contribuem para o aumento da oferta e da qualidade dos alimentos que chegam à mesa de quem mora nas áreas urbanas, contribuindo para a redução dos preços da cesta básica. Fábio é um dos pesquisadores da Embrapa que ajudaram no desenvolvimento do maracujá Pérola do Cerrado. Filho de agricultor, ele diz que vê as tecnologias da empresa fazendo diferença no campo desde 1970. E isso foi decisivo na hora de escolher onde ia trabalhar. A gente vê as tecnologias da Embrapa fazendo a diferença no campo. E eu convivi com isso ao longo da minha vida. Então era um sonho realmente poder contribuir da mesma forma, de modo que a gente possa dar um retorno para a sociedade. Eu também só estudei em escolas públicas, então a satisfação é quando a gente pode, através do nosso trabalho, melhorar a qualidade de vida dos produtores e dos consumidores. E a gente está aqui alegre, graças a Deus, por causa desses produtos que a gente produz aqui, vende e tira a nossa alimentação saudável daqui de dentro. E a gente mudou muito a nossa vida, essa coisa aqui. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.